Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês por aí, por aqui naquela tranquilidade californiana de sempre. Muito obrigado a todos vocês aí que vêm curtindo meus vídeos, a galera que deixa seu joinha, aquela galera que a gente troca uma ideia sempre aqui, tô fazendo vários amigos youtubers e a galera aqui que me segue também, tá muito legal trocar ideia com vocês, é muito legal ter esse feedback pra mim saber o que que tá dando certo no canal, que não está dando certo pra poder fazer um conteúdo melhor pra vocês que assistem o meu canal. E galera, o Rise Up TV de hoje é pra mim contar pra vocês duas novidades que vai rolar aqui no canal. Uma delas é que eu tô introduzindo um segmento que vai se chamar Rise Up Documentários, do qual eu vou mostrar vários documentários pra vocês, não só da minha vida como que vai ser no Quem é Luigi, mas também alguns documentários de outras histórias que tem aqui nos Estados Unidos, não só na Califórnia, não só San Diego. A minha intenção é ir mais a fundo nesse projeto e conseguir encontrar uma galera com uma história legal e aí vocês vão ver que tem muitas pessoas que se deram bem aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então vai ser muito legal produzir esses documentários. No final desse vídeo aqui eu vou colocar o trailer do documentário que eu tô produzindo agora, que foi da minha viagem lá de Los Angeles até aqui em San Diego de Skate. Foram praticamente 200 quilômetros a viagem, foi mais do que eu imaginei que ia ser. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida, então no final aí vocês assistam esse trailer que vai ser bem legal. Estamos chegando a mil seguidores aqui no canal, então eu resolvi presentear um de vocês com óculos da Nectar. A Nectar me presenteou com alguns óculos e eu acho que vai ser legal eu mandar um pra vocês porque a galera assistiu os meus vídeos e me mandou alguns óculos, então este aqui é seu, de um de vocês aí, certo? O que você tem que fazer pra ganhar? Esse aqui eu vou dar no meu Instagram, então se você não é meu brod ou minha broda no Instagram ainda, então vai lá que é arroba luidiriso33, certo? Vai lá, me segue que este aqui vai pra um de vocês aí no Instagram. É uma marca de surf bem legal e os caras patrocinam vários surfistas profissionais, então vai ser bem legal de mandar um desse aqui pra vocês, certo? E é isso rapaziada, espero que vocês tenham curtido essas duas novidades, uma que é presentear você com óculos e a outra que é o Rise Up Documentários, da qual vou mostrar pra vocês outras histórias, não só a minha, e o vlog continua, não muda nada, nada no canal muda, vamos só introduzir coisas a mais aqui pra ter mais conteúdo legal pra vocês que curtem o meu canal, certo? Então é isso rapaziada, vamos curtir não só o destino, mas vamos curtir também a jornada que ela é muito importante e see you next time! Ah! Tchau Então meu irmão René veio me buscar Pra me levar pro ponto de ônibus Onde eu vou pegar o ônibus pra Long Beach O ponto de ônibus Onde eu comprei minha passagem Pra chegar em Los Angeles São 10 milhas Do hotel que eu fechei E eu não tinha checado isso antes E agora eu vou ter que ir de skate De noite aqui Por 10 milhas Tô na estrada aqui Pra começar logo com uma subida Pra matar o peão Chega em Cal's bed Chega em Cal's bed